Hoje a nossa palestra é da nossa Dona Lena, que vai nos trazer o tema 20 anos sem Chico Xavier. Boa noite. Hoje vamos lembrando o nosso Chico Xavier, que nesta data ele sempre vinha comemorar cadete aqui na casa. E nós estamos 20 anos sem Chico. Eu lembrei de ter esse tema para a palestra, porque uma pergunta me disseram, Dona Lena, como a senhora convive 20 anos, está fazendo agora sem Chico Xavier? E eu perguntei, você está sem ele, é espírita? Porque eu não estou sem Chico Xavier nesta casa. Não estou sem ele, porque a presença dele está através de 400 e tantos livros escritos por ele, pelo exemplo que ele deu. E toda vez que eu estudo num livro que ele recebeu, o que eu lembro da vida dele, eu estou com ele. São 20 anos que ele não saiu da nossa mente e de nosso convívio. Quem saiu do convívio de Chico Xavier foi aquele que um dia foi ao Beraba, conheceu o médium, recebeu uma mensagem de um filho ou de um parente. Esse nunca mais voltou, não estudou, não estudou, não leu e não conheceu Chico Xavier. Então ele está sem ele. Agora, o espírita que conheceu esse vulto, que esteve com ele e conviveu com ele, e lê suas obras e analisa o que ele recebeu, não está sem ele. Eu vou contar a vocês que em 1959, nós fomos conhecer Chico Xavier despertos pelo interesse dos livros que chegaram às nossas mãos. Gaudi e eu estávamos... Gaudi já tinha noção de doutrina espírita. Eu era católica, mas a ler os livros de Chico, me interessei muito pelo médium. Quis conhecer o médium Chico Xavier. E conhecer, e despertando através do seu fenômeno que havíamos recebido, não por mensagem dos Espíritos, mas porque ele recordava a nossa vivência com ele. Mais tarde, visitando Chico e convivendo com ele, eu passei a ver o que era Chico Xavier. E foi realmente esse homem encarnado aqui na Terra, esse Espírito magnífico, é que me mostrou, através do exemplo, o que é mediunidade. Mediunidade deve ser respeitada. O que a gente vê muitas vezes hoje, que não é tão respeitada quanto deveria ser. Talvez, porque não tem a espiritualidade e o compromisso mediúnico que o próprio Chico trazia ao reencarnar. Aquele compromisso que ele trazia, mostrando como o exemplo faz com que brigue a doutrina. O exemplo faz com que brilhe as palavras que você diz, os atos que você pratica, o que você fala. E ele defendeu a doutrina espírita, sim. Pelo exemplo, mostrando que era um homem, como na religião, não pode haver corrupção. Tudo que ele recebia, ele doava, porque ele dizia que ele tinha vindo para escrever o livro, não para comercializá-lo. Essa palavra tão bonita está na carta que ele pediu quando ele recebeu uma das heranças, que é realmente aquela da livraria que ele doou sempre espírita ao meu, na Rangela Pestana. Ele escreve o doador e diz, se você me permitir para receber essa herança, uma das heranças que ele recebeu. Eu darei a um casal que vai honrar o livro, tanto quanto melhor que eu. E assim ele recebeu a herança, uma delas e doou ao Centro Espírito União. Eu vim para escrever o livro, não para comercializá-lo. E hoje vocês imaginam que o nome de Deus é tão comercializado. E de que maneira, meu Deus do céu, pessoas que não temem a morte e falam nela. Mas se pensar que a gente nasce para morrer, não podia usar o seu nome em vão. O Chico recebeu muitas heranças e ele as doava, porque o compromisso dele de religioso era um compromisso tão importante, que se hoje nós pensássemos isso, haveria muito menos religião e muito menos religioso. O nome de Deus não pode ser comercializado. Ele deu esse exemplo, tudo o que ele recebia, ele deu várias heranças. As primeiras máquinas que foram doadas para a FEB, Federação Espírita Brasileira, já foi uma das heranças. Mais tarde, ele ganhou uma fazenda da família desse caiado, que era governador de Goiás, uma tia dele, a Consuelo, ela deu uma herança de uma fazenda de gado. O Chico não quis a fazenda, doou a fazenda também. E assim outras, teve também uma outra herança, uma outra doação que ele deu para uma escola em campos. Então, o Chico tinha essa noção do exemplo e da responsabilidade. E assim ele teve toda a vida. E muitos espíritas hoje, por tristeza eu digo, não conhecem a obra dele. E tanto não conhecem que estão viúvos, ou estão sem pai, estão sem aquele que partiu há 20 anos. Meu Deus, quem conheceu o Chico e quem deu as obras dele, não pode ficar longe dele. E se vocês imaginarem a responsabilidade deste espírito, as pessoas imaginam que o Chico está ainda por aqui dando notícia. Meu Deus, recebem o Chico, falam na televisão, escrevem com ele, como se Chico fosse uma pessoa, assim que não deveria ter saído daqui desse recanto de onde ele veio. Chico, quando parte para o mundo espiritual, tendo a vida que ele teve, defendendo a religião, defendendo Deus dessa maneira, a tarefa dele é tão grande no mundo espiritual, que não pode ficar fazendo num reduto, achando que Chico estará sempre aqui no centro espiritual. Então, eu, e estar, mas estar através dos seus livros, estar através do seu exemplo, estar através do serviço que ele veio fazer. E a gente sabe que há muito espírita, que se diz espírita, e como nós conversávamos agora, nem o Evangelho conhece. Se pode defender uma coisa e dizer que se é, sem conhecer? Absolutamente. A gente, há pessoas espíritas ainda, que falam com os espíritos, porque para eles o mais importante é uma reunião mediúmica, e que na maioria das vezes, a gente vê ou espíritos de menor evolução, ou espíritos sofridores, que vem para trazer o exemplo, porque a palavra é muito mais importante que a deles, que está no Evangelho, na codificação. Mas são espíritos que não conhecem a codificação. Se dizem espíritas, mas não têm a consciência da responsabilidade de saber analisar um livro, e ver se o livro é bom ou não é bom. É preciso que alguém diga a eles que o livro não é bom. E por que tem que procurá-lo a Dona Mena, o outro? O Chico nunca disse que o livro não era bom. Absolutamente. Ele não fazia isso. Não deveríamos fazer. Porque a pessoa tem que ler tudo, mas saber analisar o que é melhor e o que não é bom. E se a pessoa não conhece nem a codificação, não leu nada, não conhece a vida de Kardec, não conhece esse outro grande espírito que veio à Terra, como pode analisar? E como pode dizer que é espírita? É difícil, porque a gente vê que além de não analisar, não defende a doutrina. E isso traz uma responsabilidade muito grande ao religioso. Porque se você fala em nome de Deus, você deve saber como proceder, como falar, como analisar. Muitos espíritas ainda, porque o espírita é muito novidadeiro. Ele quer ter sempre algum espírito que traga alguma novidade de lá para cá. Mas ele não estuda daqui para lá. E todos nós vamos ir. Porque nós nascemos com data aqui na Terra, mas não sabemos quando vai. porque passagem nós todos temos para lá. Como diz a trova, ninguém sabe a que horas parte o trem. Mas passagem nós compramos quando nascemos. É uma trova fantástica. Todos nós devemos ler trovas, porque a trova traz um ensinamento profundo em quatro linhas. Vocês já imaginaram essa? Ninguém sabe quando parte o trem. Mas passagem todos nós temos. E se a gente sabe que tem passagem para o mundo espiritual, deve ter respeito por ele. principalmente porque nós trazemos um conhecimento muito profundo, se a gente lê a história, do comprometimento que a igreja tem por ter comercializado a Inquisição com os reis na Europa. Vocês já imaginaram? E muitos espíritos que aqui estão reencarnados no Brasil, somos espíritos oriundos da França. O Chico disse, muitos nós viemos da França, da Espanha e do Portugal, pelo compromisso da Inquisição. Porque quando muita gente pensa que a Inquisição, às vezes, era uma coisa só religiosa, era política também, mas que a religião, também dentro desse problema de corrupção, aliado aos reis, ele fez a Inquisição. E quantos mártires morreram nela? Teresa d'Ávila, que depois ela consagrou como santa, morreu na Inquisição. Joana d'Arte, morreu na Inquisição. Então, você vê a responsabilidade que nós trazemos, nossas religiões, desde o passado distante. E agora, parece que as pessoas se esquecem disso e prolifera as religiões. Como nós vamos dir a este joio que está nascendo no meio do trigo. Como? Valorizando, lendo, estudando, conhecendo. Para a tristeza nossa, nós vimos que o espiritismo de todas as religiões está numa escala muito baixa. Mas porque o espírita se humilde. Muito. O espírita tinha que entender aquilo que ele acredita. Mas como ele vai defender se ele não conhece? Ele não conhece. Não lê. Está esperando que o espírita venha lá de cima dizer alguma coisa para ele. Então, ele não defende. E alguns daqueles que menos compromisso têm, eles passaram, aquele que passou quando conheceu o Chico, que recebeu a mensagem e aquilo se insatisfez porque o desencarnado estava no mundo espiritual e passa a repartir a mensagem como se fosse um santinho da igreja. Sabe aqueles santinhos que a gente recebe na missa? Quantos espíritas fizeram isso com as mensagens do Chico? Ficou repartindo a mensagem glorificando o filho desencarnado. Que tristeza que esse rapaz ou essa filha terá com isso. Porque, veja, é um compromisso tão grande que existe uma trova também de Civera são paz, fantástica. O livro de trovas é desprezado, mas o livro de trovas espírita teria que ser muito, muito estudado. Essa trova diz assim, No silêncio dos dias tempo, usa oração sem postar. Na oração falas com Deus, no serviço Deus te fala. Então, você vem na casa espírita, ora, pede, recebe e passe. Mas e depois? Deus te procura aonde? Deus te procura no serviço. Deus te procura quando você defende, não fala seu santo nome em vão. Na casa de oração, ao respeito, no serviço, a exatamente a página que nós ouvimos hoje, a caridade em silêncio. É tão bonito que a doutrina espírita pudesse brilhar como brilhou através do Chico Xavier. porque hoje, Chico Xavier é um nome respeitado em todas as religiões, respeitado até no mundo inteiro. Seria tão bonito que nós fôssemos defensores todos dessa religião como exemplo. Exatamente. Mas há espíritas que não querem que o espiritismo seja uma religião porque a religião bem profissada ela assume compromisso fora de uma ignorância tão grande dizer isso porque se a religião do espiritismo não fosse religião seria mutilar a modificação. Nós teríamos que tirar o evangelho ficar só com a parte que não é o evangelho de Jesus. E a beleza é exatamente o que disse essa prova. Deus fala por nós porque o espiritismo deve imprimir pelo exemplo da religião. Por quê? O espiritismo é aquela teologia ciência filosofia e religião. A ciência estuda e prova é ela que tem que provar a mediunidade. Não somos nós. Tem gente que quer provar que tem que ser médium. Quem tem que provar a mediunidade é a ciência hoje. Porque o Chico não se importava que ele dissesse que ele era mentira o que ele dizia. Ele nunca se preocupou com isso. Ele trabalhava e provou. É religião, ciência e filosofia. Nós não podemos mutilar a codificação. Por quê? Se a ciência ela é exatamente um braço de sabedoria porque ela estuda e prova e quando não nega mas é ela que quer provar. mas amor e sabedoria é sabedoria e amor. Então Emmanuel diz que nós não vamos sem a religião que é no nosso corpo todo para o auto evoluir. Porque o amor e a sabedoria nós vamos levar para o mundo espiritual através não só da religião mas do exemplo o exemplo de sabedoria e o exemplo de amor. Meu Deus mas quem fica esperando uma mensagem através só do mundo espiritual não vai ter sabedoria e não pode ser sem sabedoria que a doutrina espírita brilhe. Eu acho que ultimamente o espírita tem se ometido ometido muito porque nós observamos quantas vezes a gente vê o espírita falando bobagem escrevendo bobagem e não há ninguém para que censure uma coisa dessas vai ter que vir do mundo espiritual no espírito para falar isso está certo ou errado e nós que fazemos aqui não somos representantes de uma religião nós temos que estudar mais nós observamos há pessoas que estão anos após anos dentro da doutrina tantos anos e não conhecem as obras básicas não conhecem livros que nos darão claridade exatamente o que é a doutrina e não está preparado para defendê-la nem numa internet nem através de palestras porque não sabem defendê-la com a posição que ela merece então é muito importante que o espírito agora tome posição por quê? porque é triste observarmos que vultos tão importantes que passaram aqui pela terra que deram uma vida por ela e que agora ela esteja tão acomodada para a escala das religiões ela está tão embaixo Chico não Chico está realmente muito sendo lembrado através até de filmes da internet da internet porque pelo exemplo brilhou num pica-fogo brilhou através de seus livros está brilhando porque ele soube defendê-la então quantos espíritas nós temos que não defendem a doutrina através do seu sua sabedoria e através do seu amor será que não temos amor e sabedoria claro que sim mas é muito importante não se unir e nós precisamos trabalhar para querer estar realmente preparados para quando desencarnarmos eu tenho realmente muitos exemplos que falam e mostram que nós no mundo espiritual só somos recebidos por aquilo que fazemos e por aquilo que nós merecemos por exemplo nós tivemos aqui um espírito magnífico como o Chico ele hoje no mundo espiritual dirige uma casa transitória que segundo o Chico os espíritos que trabalham são acolhidos para um repouso nessa casa e o Chico dois meses antes de desencarnar ele pediu ele me disse que estava pedindo um lugar ao Chico ao Jogo e eu disse ao Chico olha você não precisa pedir todos precisamos eu ainda brinquei com ele então pede um para mim eu pergunto quem vai merecer um lugar nessa casa transitória quando ele levar aquela passagem de espírita porque lá se você for católico vai ser recebido por um sacerdote se você for protestante por um pastor e vão escolher o pastor se você merece porque se não merecer vai levar desses pastores que aparecem na televisão porque também há pastores magníficos mas vão escolher aquele que você merece e que eu mereço então vocês imaginam que nós estamos falando hoje dessa maneira para ativar esse compromisso leia leia Chico Xavier era um leitor incansável ele vinha aqui a São Paulo adorava e trouxeiros e trazia livros antiguíssimos lendo mas aqui quem será que leu a revista espírita levanta a mão ah que beleza alguém está levantando a mão aí são três quatro mas não importa a revista espírita é tão importante que ela tem um livro das viagens de Kardec esse livro para mim é fantástico já li umas duas vezes agora estou precisando ler outra ele fala porque depois que ele fez a codificação ele recitava os centros ele recitando esses centros ele via ou tinha coisa que não estava correta com a doutrina e através da sua presença do seu esforço ele ensinava isso não está correto então a gente lendo aquele livro vê a beleza desse espírito que depois de escrever a codificação desse trabalho valioso ele fala ele fala exatamente que beleza quando perguntam a ele sobre quem ficaria porque havia uma disputa entre o magnetizador e ele ele fala tanta espiritualidade o melhor ficará ficou ele então quando a gente vê esta beleza através do livro e pensa que nós vamos ficar procurando mensagens através das sessões para falar com os espíritos que às vezes não tem nenhuma espiritualidade para falar conosco e a pessoa pensa que já fez a caridade e depois não faz mais nada do meu trabalho o espiritismo é muito grande talvez por isso ele está assim entre os religiosos não tão disputada porque é compromisso você tem que desenvolver o pensar a filosofia dele o tripé ciência filosofia religião através da filosofia você pensa como os grandes filósofos pensaram e nos deixaram maravilhos até através da codificação você pensa e você cresce evolui ciência você aprende se renova porque a ciência vai trazendo sempre através do serviço até daquele que não acredita em nada o conhecimento para provar minha dignidade para provar as coisas que nós desconhecemos são esses espíritos maravilhosos que vem através do científico até aquele que não acredita em Deus mas Deus acredita nele ele pode não acreditar em Deus mas como ele está no serviço Deus o usa aquela trova na oração fala com Deus quantos de nós podemos estar orando e não fazemos nada mas o cientista que fica horas dias e feitos para provar uma coisa que ele acha o certo Deus está com ele Deus está com esse cientista e aquele que na doutrina trabalha e não se omite para falar Deus não é corrupto dá o exemplo e não se omite como fez Pilatos e deixou Jesus ir para descrucificação sabendo que ele era inocente para não perder o posto de governador corrupção isso é do passado então o espírita não pode se corromper porque esse compromisso religioso nós trazemos ainda nas costas quando Pilatos diz que ele era inocente e por que deixou ele tinha que ser mas foi usado aquele que se omitiu vocês têm a nossa responsabilidade como religiosos precisamos estudar precisamos analisar para saber quem vai arrancar esse joio que está sendo colocado até em cima o Chico me disse o Chico me disse o Chico me disse e não disse desse jeito não pode ter dito desse jeito leia o livro dele não disse isso é outro que outros que querem fama que de uma maneira ou de outra estão imaculando a doutrina e usando o nome de Chico em vão como nós vamos arrancar esse joio como nós vamos deixar o trigo fornecer só o Espírito pode fazer isso analise leia leia o livro compre livros leiam porque isso vai fazer realmente a doutrina espírita brilhar ela só pode brilhar através do Espírito então nós trazemos um compromisso com esses vultos e não se esqueçam a omissão de Pilate levou Jesus à crucificação não podemos deixar que o Espiritismo caia no ouvido por nosso comodismo ou por nossa omissão ou por nossa retância sim porque às vezes até por ganância eu vou receber e divulgar esse Espírito que eu recebo será que é um Espírito que merece ser divulgado compromisso nosso é muito grande principalmente nesta casa que leva o nome de Jesus cardenco é por isso que eu peço a vocês companheiros do Centro Espírita União leiam porque quando você vê e faz uma pergunta pode você ter 20 anos no Doutrina 30 uma pergunta ingênua eu lembro de Chico e vou repetir a vocês para me despedir que beleza era a palavra que o Chico usava para dizer você é toro não sabe o que diz não podemos ser tolos e a Dona Nena que não tem a evolução de um Gico e Xavier não diz que beleza diz que ignorância olha é porque eu já falei demais chega eu quero vocês sempre aqui com esta casa cheia leito estudando e trabalhando mestre amado nós te rogamos Senhor por toda humanidade para que possamos sentir as bem-aventuranças de teu amor espalhadas Senhor porque os homens ainda andam como mendigos de amor buscando as coisas materiais muitas vezes este amor que não leva a um futuro melhor Senhor Jesus se desperta em nossas almas este sentido de amar desejando cada vez mais o bem dos outros Senhor e Mestre ampara-nos para que conhecendo a doutrina espírita possamos honrá-la de maneira melhor amando o nosso semelhante esclarecendo e que nas bem-aventuranças de uma vida eterna possamos sentir a grandeza de teu amor Mestre amado se conosco neste aprendizado maior amparando-nos e trazendo-nos hoje e sempre as migalhas de teu amor ser conosco Mestre hoje agora e sempre amando-nos 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 Obrigado.